Música Senhoras e senhores, Brasil, muito boa noite. Gostaria que nos próximos 5 minutos, em nome do PRTB, partido que sou fundador e presidente nacional, fazer juntamente com a grande população brasileira que nos assiste algumas reflexões sobre o momento que vivemos. Temos sociais como a saúde, a educação, a segurança e outros são fundamentais, ou seja, mas vamos hoje nos ater nas questões dos transportes. Afinal, foram necessários alguns sustos, como a crise do avião aéreo, para colocar o tema transporte na mídia de todo o país. Obras como o buraco do metrô que desaboiou em São Paulo, fizeram vítimas e tantos outros acidentes, de grande porte nas rodovias do país, foram também necessários, lamentavelmente, para que nos dessemos conta de que existem no mundo todo outras alternativas de transporte de passageiros, cuja importância não tem sido considerada por nossas autoridades nessas últimas duas técnicas. Governos sucessivos e equivocadamente sucatearam, deixaram a mídia das nossas ferrovias em detrimento das rodovias. Essa é a verdade. E um grave erro, sem dúvida. Talvez você não saiba, mas apenas 20 anos atrás, o Brasil possuía mais de 45 mil quilômetros em extensões ferroviárias. Enquanto isso, os países mais ferrovistas do mundo marcharam no sentido de construir em trens de alta velocidade. Na Alemanha, o ICR, em Transapid, na França, o TGV, no Japão, o Shikai-Sem, e tantas outras modalidades de tecnologias ferroviárias foram introduzidas nos Estados Unidos, na Europa e Ásia, proporcional às populações daqueles países, mais conforto e segurança, com baixo custo de passagem e mais concorrência entre diversos tipos de transporte oferecidos. Chegou um aumento de mudança em nosso país. Agora o governo do presidente Lula pretende reintroduzir o trem na vida dos brasileiros. Não é aquele trem do sistema da Maria Fumaça, mas um trem de alta velocidade, igualzinho aos melhores do mundo. O aerotrem é uma das alternativas entre essas que você está vendo aí. O presidente Lula está lançando o Pacto, Plano de Aceleração do Crescimento, que vai proporcionar mais de 500 bilhões de reais de novos investimentos até 2010. Sobretudo, energia e transportes, ou seja, a infraestrutura tão necessária ao nosso desenvolvimento e ao nosso crescimento. Já há tempo, por isso o PRTB, Partido Renovador do Trabalhismo Brasileiro, está do lado do presidente Lula, formando a sua base de apoio político, especialmente em prol de projetos tão importantes para o povo como o Pacto. Nós, do PRTB, queremos que o nosso país, nos próximos 10 ou 20 anos, recupere e amplifique suas ferrovias, vai a pó que afui e dentro das grandes cidades. Imagina você vir de trem de Porto Alegre a Curitiba, passando Florianópolis, chegando a São Paulo e indo ao Rio de Janeiro, tudo isso em poucas horas. Belo Horizonte, Brasília e todas as capitais do Norte, Norte, Norte e Brasileiro seriam acessíveis ao trem de passageiros em futuro não muito longínquo. Sem falar que o trem permite rapidez, conforto e segurança, especialmente com baixo custo para a nossa querida população. Isso não é utopia não. Desde que comecemos já e agora, por isso convocamos a iniciativa privada de todo o país para essa empreitada tão necessária à grandeza do nosso querido Brasil. Que abrem os governos federais, estaduais e municipais e ao Congresso Nacional se apoiarem mutuamente para a execução do Programa de Aceleramento do Crescimento Nacional, que é o primeiro passo no sentido de concretizarmos todas essas histórias. O caminho está aberto de iniciativas. O povo todo quer. A juventude não pode esperar mais. O PRTB, com este programa em rede nacional, deseja apontar novos rumos e apresentar soluções viáveis para o país. Não adianta as oposições criarem e inventarem tanto a CPI. Pois o que o povo quer e deseja mesmo é solução para os seus problemas. O PRTB está com o povo. O PRTB está com o presidente Lula. O PRTB quer, assim como o presidente, mais emprego, mais educação, mais saúde e, sobretudo, um sistema de transporte ferroviário em nível nacional mais digno para que todos possam se deslocarem no seu dia a dia. Assim e dessa forma, nós do PRTB pensamos em dar a nossa contribuição. Muito obrigado. Muito boa noite.